Vou fazer um voozinho leve, o Mini 2, bora seguir esse trem, bora ver onde o Mini 2 acompanha esse trem, e até onde ele chega, vamos acelerar né, se consegue acompanhar o trem, bora acelerar mais um pouco, bora ver, acompanha ele, tá muito rápido, bora botar aqui no modo esporte. É o modo que o drone não é demais né, vamos acelerando aqui, cuidado né, pode, parece que ali embaixo tem as árvores, vai um pouquinho devagar né, bora parar aqui e esperar, esperar os outros devagar, bora, vai um pouquinho, mais um pouco, drone não é, vai imagem, imagem bonita. Aí de ar, aqui atrás da maroquinha, e atrás de mais, atrás ali é um parque solar né, bora ver outra, outra máquina que vem atrás aí, é, dá uma voltadinha aqui, bora, bora voltando, girando um pouco, girando, girando, girando. Agora, bora voltar né, bora dar uma aceleradinha aqui, bora um pouco, bora pega ele lá de trás, a parte de trás do trem. Dá uma aceleradinha aqui no mini 2 Droninho potente Imagem top, bonita aí E aí galera Curte aí, inscreve no canal Marca os comentários aí Olha o botão Comentar o vídeo Se tá gostando, se precisa melhorar É assim, eu tô só aprendendo ainda com o drone Eu tô começando agora Não tenho muita Ainda as mães do controle não Mas pra frente eu pego mais o treino Fazer um vídeo melhorzinho Mas por enquanto é isso aí Bora esperar a última máquina passar do treino Bora andar mais um pouco Acelerando Dá mais uma aceleradinha aqui no drone Aí, a última máquina passando Tá passando Vou dar um Agora fazer um girinho aqui Girando, girando Dá uma outra gira Aí ó A última máquina passando aí do treino Eu vou virar Você é um cavaleiro Tchau 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 Tchau